Como Procriar Peixes Beta de Maneira Seletiva Escolhendo os peixes ideais Compre peixes beta de um criador Se for comprar peixes beta para procriação É importante obter assentos circunflexolos de um criador específico O qual tenha uma boa reputação Isso aumentará as suas chances de obter peixes de qualidade que se reproduzam com sucesso Esteja ciente de que os peixes beta ideais para procriação podem ser caros Quando um peixe é mais caro Geralmente significa que o criador também usou técnicas de procriação seletiva Embora tais critérios não garantam o sucesso da reprodução Os peixes obtidos serão saudáveis e de qualidade O que possivelmente também será o caso dos filhotes As qualidades de um criador ideal incluem Sucesso Longevidade Experiência Conhecimento Profissionalismo Afiliação com organizações relacionadas a peixes beta Disponibilidade Reputação Registro de atividades Higiene e referências Peça informações sobre os pais dos peixes beta ao criador Se ele não tiver tais informações Pode ser uma boa ideia procurar outro criador em vez de arriscar É possível encontrar criadores de peixes beta de qualidade através de organizações como o International Beta Congress Caso conheça alguém que crie peixes beta ou tenha familiaridade com eles Pode ser uma boa ideia pedir sugestões a essa pessoa Escolha o par de peixes beta ideal Escolha um par baseando-se nas características que gostaria de acentuar nos filhotes É importante obter peixes da melhor qualidade possível Encontrar o par ideal ajudará a garantir a saúde e a beleza dos filhotes Além de ser proveitoso para você O intuito da procriação seletiva é acentuar certas características em um peixe beta Por exemplo Talvez você queira que o filhote tenha listras em forma de laços pretos Se for o caso É possível obter tal resultado cruzando o seu beta com outro que tenha listras distintas em forma De laços Você também pode colocar esse princípio em prática para acentuar a cor e o tamanho das barbatanas Esteja ciente de que se quiser acentuar uma característica específica através da procriação seletiva Seja o tamanho da barbatana ou a cor do peixe Tais características podem levar alguns anos e ciclos até aparecerem completamente Verifique o tamanho dos peixes O cruzamento de peixes geralmente é difícil independentemente das medidas tomadas Mas é importante obter peixes que sejam aproximadamente do mesmo tamanho Isso ajudará a evitar que um dos peixes sofra ferimentos Prestar atenção ao tamanho de cada peixe Ajudará a garantir filhotes saudáveis e um processo de Procriação saudável para cada peixe Esteja ciente de que os peixes pequenos demais podem não ter idade suficiente para reprodução Procure cruzar betas que tenham de 3 a 4 meses de idade para garantir o tamanho apropriado E evitar filhotes com qualidades indesejáveis A maturidade sexual dos peixes beta pode ser observada através do hábito de montar ninhos de bolhas No caso dos machos Ou da barriga arredondada e um tubo para reprodução de cor branca No caso da fêmea Examine as barbatanas A maioria das pessoas querem procriar o peixe beta de forma seletiva para obter barbatanas em Tamanhos e formatos desejados Prestar atenção às características desejadas nas barbatanas e a probabilidade do peixe se machucar É importante para garantir maiores chances de obter as qualidades ideais nos filhotes Verifique quão reta e curvada é a barbatana da cauda Os peixes beta ideais para procriação apresentarão barbatanas caudais retas Curvadas em direções opostas Evite peixes beta com barbatanas caudais curvadas na mesma direção Procure por raízes nas barbatanas Quanto mais raízes as barbatanas do beta apresentarem Maiores Mais firmes e mais bonitas serão as barbatanas dos filhotes Verifique se não há sinais de apodrecimento na barbatana do peixe As barbatanas apodrecidas possuem um aspecto bagunçado Com pontas vermelhas quase rasgando Combine cores que complementem umas às outras Os betas vêm em várias cores diferentes Procure por betas com as cores que complementem as do parceiro Os peixes beta podem possuir cores como vermelho Laranja Amarelo Turquesa Azul aço ou azul royal Eles também podem apresentar partes pretas ou iridescentes Ao cruzar betas azuis com betas que apresentem manchas em forma de laços pretos Você pode obter filhotes com lindas cores Pergunte ao criador caso não saiba qual a combinação ideal para o seu beta Aperfeiçoando o espaço para reprodução Obtenha um aquário grande Você pode procriar betas em aquários menores Mas é ideal que os peixes acasalem em um tanque de pelo menos 20 a 40 litros Isso garantirá que a delicada fêmea possua espaço suficiente e que o processo de acasalamento seja Ideal para ambos os peixes Os betas precisarão de aquários separados até o momento do cruzamento Isso evitará que eles machuquem um ou outro Use água de alta qualidade A qualidade da água é importantíssima para a saúde e o bem-estar de qualquer peixe beta Isso se aplica principalmente na hora do acasalamento Portanto, verifique se a água do tanque está suficientemente fresca e é de alta qualidade Teste a água do aquário com um kit de testes O qual pode ser comprado no pet shop Utilize o kit para encontrar possíveis problemas na qualidade da água Como altos níveis de amônia Acidez Baixo pH ou baixo oxigênio Solucione quaisquer problemas com a água Idealmente O nível de pH deve ser de aproximadamente 7 Caso o nível de pH da água seja diferente Obtenha um neutralizador químico no pet shop para restaurar o nível de pH ideal A saturação de oxigênio da água deve ser acima de 70% Se os níveis de oxigênio da água forem diferentes Pode ser necessário limpar o tanque e enchê-lo com água diferente ou trocar o filtro de carvão A temperatura da água deve estar entre 10 graus Celsius e 25 graus Celsius Essa temperatura incentivará o acasalamento entre os betas e garantirá a qualidade dos filhotes Utilize um filtro de água suave Os peixes beta produzem bastante dejetos Os quais podem comprometer a qualidade da água Filtre a água suavemente para preservar a saúde dos peixes beta prestes a cruzar Promover o processo de acasalamento Além de ajudar os ovos e os filhotes a sobreviverem Evite que o filtro coze o movimento excessivo da água A água é parada no habitat natural dos betas Portanto, qualquer movimento particularmente brusco pode perturbar os peixes e seus filhotes Providencie esconderijos para as fêmeas O acasalamento pode ser estressante para as fêmeas Além de machucá-las Providencie esconderijos feitos de plantas para acalmar a fêmea e proteger o ninho de bolhas nu Qual se situaram os ovos? Organize várias plantas flutuantes no tanque para aperfeiçoar o espaço de acasalamento dos peixes Beta Você pode usar plantas vivas ou artificiais Ambos os tipos podem ser encontrados no pet shop ou em lojas especializadas em peixes Cruzando os peixes beta Verifique se os peixes possuem problemas de saúde Se um dos peixes beta demonstrar sinais de doença Pode ser uma boa ideia oferecê-lo medicamentos comercializados próprios para peixes Além de tratar doenças e eliminar parasitas O medicamento promoverá o acasalamento Alimente os betas O acasalamento pode estressar e cansar o casal de peixes beta Providencie uma dieta saudável antes do acasalamento para aprimorar o processo Além de garantir a saúde dos ovos e dos filhotes Ofereça uma mistura de artemias e ração em flocos Alimente os peixes apenas uma vez por dia para evitar que o excesso de comida comprometa a Qualidade da água Apresente os peixes beta Após verificar o estado de saúde de ambos os peixes e alimenta-los É hora de apresentá-los Mantenha os peixes beta em tanques separados por alguns dias para familiarizar o casal Evitar ferimentos e garantir ovos de alta qualidade Coloque o macho e a fêmea em tanques separados perto um do outro por um ou dois dias É possível que um peixe demonstre interesse no outro durante esse período O que é um sinal de que estão prontos para o acasalamento Coloque o macho no tanque para o cruzamento Transporte o macho para o tanque de acasalamento quando ambos os peixes tiverem se familiarizado em Tanques separados Mantenha a fêmea no tanque dela por mais algumas horas para que o macho possa se preparar Verifique se o macho não está demonstrando sinais de estresse antes de colocar a fêmea no mesmo Ambiente Alguns sinais de estresse incluem bater o corpo nas laterais do tanque ou nadar perto da superfície Dá água Coloque a fêmea no tanque para acasalamento Quando o macho já estiver no tanque para acasalamento por algumas horas Introduza a fêmea lentamente no mesmo ambiente Deixá-la inicialmente em um espaço separado no tanque dará a ela a oportunidade de se acostumar com O ambiente e evitara que o macho a estresse antes dela estar pronta Utilize um copo grande ou corte um copo de isopor pela metade para utilizar como proteção para a Fêmea no tanque de acasalamento Introduza o recipiente separado lentamente ao tanque e posicione-o contra uma das paredes do aquário Evite fixar o copo ou xícara na parede Pois isso pode evitar que ela nade até o macho para acasalar Ofereça espaço suficiente para que ela pode nadar para fora Deixe o macho ver o recipiente da fêmea para incentivá-lo a montar um ninho de bolhas Detecte a atração entre os peixes Observe os betas para verificar se há sinais de interesse entre eles Como o giro das barbatanas Além de indicar se os betas precisam de outro parceiro Esse movimento indicará que a fêmea está pronta para botar ovos Verifique se as barbatanas estão girando ou se expandindo Isso é um sinal de que os peixes estão interessados no acasalamento Esteja ciente de que o beta pode levar de 4 a 5 horas para começar a demonstrar interesse No parceiro Identifique o ninho de bolhas Se os peixes betas se interessarem um no outro O macho poderá começar a construir um ninho de bolhas Isso é um sinal de que a fêmea deve ser liberada da barreira dentro do tanque de acasalamento Esteja ciente de que o macho pode construir um ninho de bolhas sobre o copo e a fêmea pode botar os Ovos antes de ser liberada Isso é normal Portanto Não se preocupe caso aconteça Coloque a fêmea no ninho de bolhas Quando o macho criar o ninho de bolhas Ele também pode tentar atrair a fêmea expandindo as barbatanas Se ela não se mover Coloque-a por cima do ninho de bolhas para garantir que os ovos sejam colocados no local protegido Verifique se a fêmea está pronta para botar os ovos Se for o caso Ela apresentará listras verticais em cada lateral do corpo Coloque a fêmea sobre ou próxima ao ninho de bolhas para que ela possa botar os ovos Por mais que ela já tenha começado a bota-los no recipiente Chocando os ovos Tire a fêmea do tanque Quando ela tiver botado os ovos Remova-a do tanque de acasalamento Coloque-a de volta no tanque normal para evitar que ela se machuque na presença do beta-macho Esteja ciente de que a fêmea pode ficar parada por um tempo após botar os ovos Além disso O macho pode tentar afastá-la do ninho de bolhas quando ela terminar de botar os ovos Coloque a fêmea no tanque antigo ou deixe-a descansar por alguns dias em um aquário hospital ou de Reserva Trate as feridas Os peixes beta podem se machucar facilmente durante o processo de acasalamento Verifique se as barbatanas dos peixes estão rasgadas após o cruzamento para evitar que eles moram Ou contraiam doenças Adicione soluções comercializadas para tratamento de água para evitar que os peixes recentemente Cruzados contraiam doenças Esses produtos podem ser encontrados no pet shop ou em lojas especializadas em peixes Separe os peixes caso note sinais óbvios de estresse ou ferimentos Observe os filhotes saírem dos ovos Após aproximadamente 3 dias Verifique se os ovos chocaram Os filhotes terão a aparência de pontos pretos com pequenas caudas Durante a observação do desenvolvimento dos filhotes Remova o macho para preservar a segurança e a saúde deles Transporte o macho para o tanque antigo ou deixe-o em um aquário hospital por alguns dias Alimente os filhotes quando eles começarem a nadar livremente Os filhotes podem receber Infusórios Um alimento que pode ser facilmente preparado Basta cozinhar uma batata levemente e deixá-la por dois dias em um jarro com água de aquário para Proliferar animais microscópicos Coloque um pouco da água com infusórios no tanque com os filhotes duas vezes por dia Deixe os filhotes juntos por cerca de sete meses Após esse período Eles podem começar a brigar e machucar uns aos outros Selecionando características através da procriação com sanguínea Observe os filhotes Se quiser procriar peixes beta que nasceram recentemente Escolhe os melhores machos e fêmeas para continuar o processo de reprodução assim que eles tiverem A idade apropriada Pode ser uma boa ideia vender os outros betas Ainda assim É recomendável ficar com o segundo melhor macho e a segunda melhor fêmea como reserva caso a Reprodução do primeiro par não tenha êxito Acompanhe o grau de parentesco de cada novo grupo e os betas que gostaria de procriar Tomando como base as características desejadas Lembre-se de que ao selecionar os melhores filhotes de cada geração Você estará se aproximando cada vez mais de obter as características ideais Introduza novos genes Embora a reprodução com sanguínea deva ser utilizada o máximo possível para obter os resultados Desejados Eventualmente será necessário reiniciar o processo e introduzir novos genes Compre um novo macho ou uma nova fêmea Os quais possuam características semelhantes às da linhagem procriada anteriormente Cruze o novo peixe com o seu beta e continue o processo de reprodução com sanguínea com os novos Filhotes Compre o novo beta de um criador que tenha uma boa reputação Pode ser uma boa ideia trocar o seu peixe beta jovem com um dos peixes do criador como forma de Pagamento Isso será beneficial para ambas as partes Repita o processo Procrie betas com sanguíneos por seis gerações antes de introduzir novos genes Isso ajudará a trazer à tona lindas cores e barbatanas nas próximas linhagens Esteja ciente de que a reprodução pode levar anos até resultar em peixes com a cor e as barbatanas Desejadas Seja paciente durante o processo